Todo concurso militar tem várias etapas. Então, ah, eu quero ingressar na ESA. Não é só fazer uma prova e, ah, passei e entrei, não, tá? Não. Existem outras etapas. Então, você faz a prova, é a primeira etapa, é o exame intelectual. Fui aprovado, aí você vai para as próximas etapas. Geralmente, o que é que é? Inspeção de saúde, tá? Que aí o Tenente Felipe Jader vai explicar para a gente o que é a inspeção de saúde, para que ela serve, tá? Depois que você faz a inspeção de saúde, tem outras etapas. Teste físico, onde você vai fazer flexão, barra, abdominal, corrida. Geralmente, são esses os exercícios, tá? Teste psicológico, também, geralmente tem nessa etapa. E aí tem a etapa final, que é onde você vai comprovar ali os seus documentos, mostrar todos os seus documentos. Tá tudo certo, você se matricula na escola de formação. Então, de modo geral, é assim que funciona um concurso militar. Isso serve para o Exército, para a Marinha, para a Aeronáutica e para os concursos policiais também, tá bom? E aí, Felipe, para que serve essa inspeção de saúde, né? Qual que é a finalidade dela? E, basicamente, né, um apanhado geral, o que é que ela cobra, né? O que é que ela pede do candidato? É, o primeiro ponto, né, é quem está, assim, interessando por esse mundo, né? É entender que a nossa profissão, seja ela médico, seja ela soldado, seja ela coronel da mão, né? A nossa profissão militar, ela exige de nós coisas que outras profissões não exigem. A começar pelo vigor físico, né? Então, a gente sabe que o cara que se dispõe a ser militar, seja de qual força for, inclusive das forças auxiliares, ele é um indivíduo que tem que ter uma aptidão física, no mínimo, acima da média. Por quê? Porque, muitas das vezes, né, ele vai ser utilizado em situações que a média da população não é utilizada. Exemplo, marcha, né, atividades em campo, né, atividades em terrenos, muitas vezes, desgastantes, em regimes de cargo horário diferenciados. Não existe o soldado CLT, né? Ah, eu cumpri oito horas ali, gente, agora eu vou descansar. Não, não existe. Se você estiver no meio de uma missão, só acaba quando termina. Então, as pessoas que se interessam pela carreira têm que entender que estão fazendo uma escolha que tem que vir acompanhada de algumas questões diferentes das carreiras convencionais. E a inspeção de saúde nada mais é do que uma forma de você comprovar que aquele indivíduo atende os requisitos mínimos para essa carreira. Ou seja, um cara que não tem, por exemplo, a oposição do polegar e o indicador, ele vai conseguir fazer movimentos minuciosos, vai conseguir regular a mira de um armamento? Atirar? Talvez até consiga. Mas vai ser muito mais difícil, vai demandar um tratamento completamente particular, peculiar. Então, eu gostava de falar isso, né? Na época o pessoal vinha me perguntar, por exemplo, da Epicar. É muito mais fácil você fazer um jato para cada piloto ou você arrumar pilotos, todos que cabem naquele seu jato? Então, mais ou menos, essa é a ideia da inspeção de saúde, né? É muito mais fácil você achar um exército diferente para cada pessoa ou achar uma série de pessoas que reúnem características comuns e se adaptam àquele exército. A inspeção de saúde é isso. É tipo fazer um cara crachá para ver se você tem uma série de pré-requisitos que são previstos em diversos documentos. E eu já olhei aqui à esquerda algumas duas vezes porque eu gostaria de citar ao longo da live, já que tem muita gente que me pergunta, mas da onde tira isso? Mas isso não é justo. Não se trata de ser justo ou não. Então, existe toda essa ideia por trás e você precisa nivelar de alguma maneira. Ah, por que 1,55 de altura? Por que 1,60? Por que não 1,59? E aí a pessoa fica lutando contra o sistema. Então, você quer passar com 5,9, você não quer passar com 6? Tem que existir algum crivo. E esse crivo foi estabelecido e nós somos os executores. Nós, médicos, peritos no exército, somos os responsáveis por guarnecer essas leis e aplicá-las nas inspeções de saúde brasileira. N finalidades que nós temos aí. E uma delas é para o ingresso no serviço ativo nas Forças Armadas. As 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 Forças Armadas.